Ah, aqui eu fiquei para a adiante de novo, oh buceta 2 ali 2 ali 3 ali 2 ali 4 ali 3 ali 4 ali 5 ali 5 ali 5 6 7 7 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 10 7 10 9 Obrigado.